E já não tínhamos aqui há muito tempo, o Tiago Teutónio Pereira está connosco nesta Banda Sonora, também ela cinematográfica e dramática, e vai jogar à primeira vez. Vamos a isso, Tiago. E é a primeira vez que eu jogo a primeira vez. É a primeira vez. Ainda bem. Ainda hoje tens muitas primeiras vezes, ou seja, falta-te muita coisa, experimentar muita coisa. Ainda me falta experimentar muita coisa, mas já não me lembro quando é que foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa, agora que tu falaste nisso. Então, olha, a primeira vez, e vamos começar por um clichê, a primeira vez deste um beijinho na boca. Foi naqueles clássicos, que eu acho que toda a gente teve estes clássicos, aquelas festas do slow, sabes? Sim. Quando danças um slowzinho, vais, festa de dança, estás ali, muito miúdo. Eu acho que a primeira vez mesmo ainda deve ter sido, tipo, naquela pré-pré-primária, sabes? Foi a verdade a consequência no intervalo. Sim. Mas, tipo, a que eu me lembro, assim, bem... Um beijinho na boca ou um abraço, não, gente. Sim, beijinho na boca, sou-me só bat-chapas. Exato. Bat-chapas, sou-me só o papão. Sei lá. Isso deve ter sido. Mas o que eu me lembro foi num slow e pronto, depois rolou. Muito bem. Com um boé de amigos à volta, tipo, encostados todos à parede, sabes? Todos a dar os primeiros beijinhos também. E todos a verem, uau, como é que foi? E todos a verem, assim, o primeiro... Já, foi. Foi um clássico, foi um clássico. Na mesma temática, primeira vez que deste um beijinho que acabou por não ser técnico? Nunca dei. Nunca? Foram todos os técnicos? Nunca aconteceu? Nunca. Nunca deste um beijo a filmar e pensaste, uau, isto não foi um beijo técnico? Não, 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 porque... Não, não, não. Sempre tive muito respeito. Muito profissional. Ah, está tenso, está tenso. Não, 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 não. Sempre tive muito respeito pelas minhas colegas atrizes e, pá, ou eu estava comprometido, ou elas comprometidas. Portanto, nem houve, nem havia mudo para isso e não acontece. Isso não acontece. Isso é... Há muito mito sobre isso. Toda a gente pergunta, pá, será que há bem isto técnico? Mas é mesmo técnico. Pronto. Muito bem. Pá, calma, se calhar vai vir uma primeira vez, não sei. Agora não. Mas também estamos aqui numa rede muito positiva. Qual é que foi a primeira vez que tu ouviste um não profissional? Imagina, há vários tipos de não. Há ou não, não ficaste para a personagem que querias, ou não ficaste mesmo no projeto. O primeiro foi no meu primeiro projeto, foi Chiquititas, em que disseram, não ficaste, mas vais fazer aqui uma mini participação. Uma mini. E lá fiz uma mini, mini, mini participação. E o que foi? Apareceste... Foi, tipo, já, um episódio, eu apareci, disse duas coisas e foi memória. Tinhas que idade na altura? Tinha 15, 14. Portanto, 15 é a data que marca o início da tua carreira. Sim. 16, 16, 16, 16. Ok. Depois foi a ponte para a Lua Vermelha. Foi a ponte. Depois desse casting, desse projeto, desse casting, a mesma pessoa que me chamou para esse casting, que foi Sofia Espírito Santo, chamou-me para o casting da Lua Vermelha, e aí, pá... E era uma vez o Tiago... Não, não, não. Não foi aí. Depois da Lua Vermelha, ouvi muitos, 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 muitos nãos. E houve alguma altura que tu pensaste, se calhar eu não presto mesmo para isto? Já, houve muitas alturas. Porque isso é uma cena. Tu começas, faz a primeira cena, e depois, nãos. E como é que daí viras a página para... Não, calma. Não quer saber se eu vejo, não? Não, vou estudar, fui estudar para o Brasil, disse, pá, vou para o Carnaval do Rio, fui, fiquei lá a estudar. Estudaste muito no Carnaval do Rio? Estudei muito no Carnaval. Durante o Carnaval do Rio, então, foi o meu... É uma faculdade de presídio. Foi estudo, estudo, exatamente. Não, mas depois fiquei lá a estudar teatro, e fui chamado para um casting que e disse, não vou, esquece, não vou, já estou farto de levar neles. Mas eu não acho-te? É, estava naquela, não vou, agora já paguei para estudar, faço daqui, se quiserem. E gravei de lá e fiquei. Uau, claro. Isso é ótimo. Foi, se calhar, era porque estavas naquele ambiente e estavas mais... Nem sei, nem sei, eu já estava naquela... Exato, não dera, não deu, já estou aqui a estudar, estou bem, depois logo penso na minha vida. Muito bem. E o teu agente disse, pergunta a primeira vez que ele pegou numa mota. Tem-me história? Tem-me história, mas nem foi nada especial, mas imagina, foi na quinta de um amigo meu, eu tinha medo de andar de mota, mas eu sempre quis andar de mota, eu ando bastante de mota. E foi daquelas que, sabes, quando aceleras, não sei, vocês já andaram de mota, mas aceleras e vais em cavalinho, pá, e fui, estávamos na Azambuja, numa quinta dele, pá, fui em cavalinho, pararam uma vala, e quando ele me foi ver, quando é que eu estava dentro da vala, ainda estava a acelerar, assim, a moto, e eu assim, pá, eu não consigo travar, estava em pânico, a acelerar, porque as pessoas quando se espetam de mota, quem não sabe andar de mota, tem a tendência de ficar a acelerar. Não consegue largar. Pá, e eu estava literalmente enfiado numa vala, eu devia estar com a moto assim, tipo aos peões, no ar, não sei o que é que eu estava a fazer. Mas hoje em dia sabes conduzir. Hoje em dia conduzo bem. Pronto. E nunca, nunca, nunca caí, só caí uma vez, ainda graças a Deus. Boa, isso é que interessa. Portanto, é bom. Olha, e tu lembras-te da primeira vez que levaste uma tampa? Não profissional. Ai, ele vai dizer que nunca lhe vou, ele vai dizer que nunca lhe vou. Não, já, já, já. Ah, ok. Olha, Tiago, eu não gosto de ti assim. Mas não me lembro agora da primeira vez que levou uma tampa, mas já levei muitas também, taca, taca, com as tampas que levou profissionalmente, como toda a gente. Mas pronto, também, é assim, tem que ser. Quem não arrisca não me tisca. Quem não arrisca não me tisca. Quem não arrisca não me tisca. Primeira vez que te sentiste bailarino? No dança. Conta. Faz sentido. No dança. Conta. Claro, claro. No dança. No dança. Apá, depois de fazeres a primeira coreografia, estou a dizer, depois de fazeres, quando lá estás, sentes-te bailarino, mesmo, sentes-me, ficas com uma grande abasofa e dizes-me, pá, épico o que eu acabei de fazer. Chegas a casa, vês, e vai, é tipo, estás cá em cima e desces, ah, cai-te tudo. Afinal não era nada. E assim, o que é que eu estive a fazer? Tipo, a tua cara está, a primeira dança, a tua cara está em nervos, eu só dizia, o que é que é isto? Tipo, eu não fiz nada disto. Um misto de nervos como, uau. E ah, não era nada disto que eu estava, que a minha cabeça fez. Mas depois lá nas galas a seguir, já começas a ver ali umas evoluções e, pá, nunca te sentes 100% bailarino. Não há nada como a primeira vez, está a dizer, que tu sentes, depois percebes que não foi nada aquilo e depois as tuas expectativas já vão com mais calma. E quando foste ver uma gala tua, o que é que pensaste? Em que estavas a dançar? Ou seja, tipo, em... Agora, imagina, já há pouco tempo fui mostrar a alguém e houve danças que eu disse, não, esta aqui não, estava um bocado ao lado, mas outras que eu disse, pá, nem sei. Vês? Sou eu. Viste? Sou eu. Tipo, nem sei como é que eu fiz isto. Agora, se eu fosse lá, não fazia. Não era-te a primeira vez que apareceste na televisão e te viste a ti próprio? Foi nas chiquititas, foi. E curtiste ver ou não? Pá, não. E hoje em dia também não vejo muito, hoje em dia não vejo. Não vejo o que faz hoje em dia? Não vejo, não vejo. Porquê? É muito raro, é muito raro. É aquela sensação de mandares um áudio no WhatsApp para toda a gente e quem não costuma, fica estranho, não estás habituado a ouvir a tua voz, a ouvir a tua imagem. É estranho, é estranho, é estranho. Há cenas que gosto de me ver, há outras cenas que eu digo mesmo, isto foi tudo ao lado. É porque nós gravamos muitas cenas por dia e há cenas em que tu dizes mesmo, pá, esta foi ao lado, mas pronto, vem a próxima e não podes perder tempo a pensar, tipo, aí, agora esta aqui foi má e aquilo é super rápido. Ou seja, esta já foi, está má. Não podes pôr toda a gente a repetir. Fazes três boas, está a dizer, pá, é indiferente, vais fazer à vida, não vais ficar aí, uma foi má, não vais ficar a remoer nisso, não vão ser todas más. Mas, e portanto, de vez em quando vai para a televisão uma ou outra que tu ficas mesmo, ei, foi ao lado, perfeito, vai para a cama. Muito bem, acho que estamos. Olha, acho que foste um excelente participante neste primeira vez. Eu também acho que sim. Quer dizer? Já acabou. Muito dinâmicos, pouquinho, que bom-se doze. Que bom-se doze. Calma, então, se bom-se. Tiago, obrigada. Obrigado. E voltas, voltas aqui, não sei, quando tiveres agora um novo projeto. Ok, não, e depois falo das minhas primeiras vezes de coisas novas. Exatamente. Boa-se-a-lhe. Beijinhos, Tiago.